Alguma vez na vida você já se sentiu inferior? Alguma vez na sua vida você ficou se comparando a outras pessoas e se diminuindo? Deu um basta no vitimismo e nos ciúmes. Pensamentos como Ninguém me valoriza, ninguém gosta de mim, ninguém me dá atenção, eu faço tudo pelo outro, a culpa sempre é minha. Esses tipos de pensamentos são pensamentos de vitimismo, para com isso, não vai te ajudar. Muda isso, troque para pensamentos de que eu quero, eu faço acontecer, eu sou uma pessoa de ação, eu realizo o que eu quero para a minha vida, eu faço acontecer, eu quero, eu posso, eu vou. Ciúmes, ciúmes é o O para assim, acabar com a sua autoestima e te colocar para baixo total. Se você quiser que eu fale mais sobre ciúmes, põe aqui hashtag ciúmes, que nos próximos vídeos eu falo para você. Assuma o controle, pare de delegar, assuma o controle e cuide da sua autoestima. Como é que eu faço isso, Gi? Vou te contar. Se o outro me valorizar, eu vou me sentir mais feliz. Se o outro olhar para mim, eu vou me sentir mais plena. Para com isso, esquece o outro, faça por você, cuide você do seu corpo por você. Cuide você da sua beleza, da sua saúde por você. Cuide inclusive da sua mentalidade, quais são as coisas que fazem parte do seu dia a dia, o que você vê, o que você ouve, o que você estuda, com quem você conversa todos os dias. E eu recebo muitas mensagens de pessoas que se colocam na posição de vítima, que se colocam de um jeito como que o outro está fazendo ela sofrer. Não, ó, para com a posição de vítima e assuma o controle. Eu vou fazer por mim, eu vou cuidar da minha saúde por mim, eu vou me maquiar, eu vou fazer a barba, eu vou por mim. E faça tudo isso não como um objetivo da sua vida. Tipo assim, ai, alcancei o objetivo, pronto, agora estou nem aí, entendeu? Não, mas como um estilo de vida, porque daí você vai fazer todos os dias e hoje melhor do que ontem sempre. Inclusive, esse é um desafio para você, mudar esse seu estilo de vida, não um estilo de vida sabotador, mas um estilo de vida que te empodera, um estilo de vida que traga à tona a sua melhor versão. Topa isso? Deixa aí nos comentários, hashtag estilo de vida uau. Tchau.